Show, show, show! Obrigado meu amigo, todos nós somos guerreiros do Brasil Como diz o nosso mito, o nosso presidente Bolsonaro Soldado que vai à guerra e tem medo de morrer, é um covarde E o brasileiro não é covarde O único maravilhoso que defende o governo Bolsonaro Que defende o nosso presidente, que defende o nosso Brasil Isso que é a guerra, isso que é a guerra O nosso respeito, o respeito do povo de Pedro E já não pararam, recebam os dados trabalhadores da Léa de Malos O homem que passou contra o torcedor, o homem que passou contra o torcedor O homem que passou contra o torcedor Meu amigo, tem um cara que eu me identifico muito com ele Porque eu ouvi ele falando, como eu falei pra vocês É muito bom quando a gente vê um político De acordo com a nova política Com a sociedade do brasileiro Show de bola, cara Esse político é o respeito Show, show! E o povo não para de chegar, pai O povo não para de chegar Tá lindo, tá lindo, tá perfeito, tá maravilhoso Vem-te embora Quem estiver próximo, ela vem-te embora Quem não estiver, compartilha a live Tá show de bola Te 당ar, cara Você tem um charme de carro Quem estiver próximo, ela vem-te embora Eu brindico graça, por amor A pata, por alguém Dessa bom, lá sigo a massa Aliança Quem estiver próximo, ela vem-te embora Quem estiver próximo, ela vem-te embora Quem estiver próximo, ela vem-te embora Obrigado.